Pai, você tá traindo a minha mãe com a mãe do meu namorado? Você é um safado! Mas você pode ter certeza que eu vou contar tudo pra minha mãe. Onde já você viu isso? Um homem casado e bem casado, com uma mulher casada e bem casada, se atracando no meio da rua. Como se só existissem vocês no mundo, né? Que vergonha, pai. Que vergonha. Olha, eu não sei se eu tô mais puta com você porque você tá traindo a minha mãe, porque você nem se importou que alguém poderia ter visto vocês dois juntos. Falta de respeito, né, pai? Quer fazer? Faz bem feito. É, inventa uma viagem, faz o... Contrata ela pra ser sua secretária. Se bem que, se for pra contratar, né, você podia contratar alguém mais novinha, né, pai? Oh, meu gosto. Com todo respeito, a minha sogra, mas... Ela já tá meio passadinha, né, pai? Quer saber? Dessa vez eu não vou falar nada pra minha mãe. Vou quebrar teu galho. Até porque eu já fiz esse acordo com a minha mãe antes, né? Eu tenho que ser justa. Não, não sobre isso. Sobre... Sobre uma outra coisa, sobre... Ah, não tem nada a ver do que a gente tá falando. Ah, quer saber? Vocês que são adultos, vocês que se entendam. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL